Olá pessoal que acompanha os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Mais uma vez a gente está aqui com o nosso amigo Lúcio E aí Lúcio, beleza? Bom né? Nosso amigo Chico Hoje pessoal a gente está aqui na casa do nosso amigo Chico O Lúcio está fazendo aqui a instalação da energia Já puxou ali o fio da sala Puxou a sala, estamos aqui no porto Puxou já, botei a caixinha, estiquei o fio Já está todo esticado né? Está todo esticado já Aprontou aqui ó, na sala A lâmpada já está no canto Esse fio aqui Chico É para a caixa né? Esse fio aqui ele vai botar para fora que é para o quadro Botar no medidor Ficando bom não tá? Ficando bom Cafézinho aqui pessoal Que não pode faltar né? Tem que tomar quando tiver vontade de tomar né? Está dando certo né Chico? Está dando certo Está mais esperto agora né? Está bom demais É uma vitória né Chico? É Vitória grande né? Vitória grande né? Agradecer aos pessoal aí que ajuda a gente né? Que manda As ajudam para a gente que através delas é que está dando certo aqui né? Eu lembro Lúcio que aqui Quando a gente gravamos aqui Os primeiros vídeos aqui Com a família do Chico É que a gente ficava procurando uma sombra né Chico? Nos pés das paredes Procurando a sombra aqui Eu me lembro que era aqui Nos corredor aqui Seu sol estava pestilado A gente ficava se escondendo na parede assim né? Era para A fileira vinha assim até um do outro Se escondendo do sol Só era quente Naquela época a rifa já estava rolando né? Era a rifa? Estava rolando já Só que a rifa era pequena né? Dava pouco dinheiro não dava nem mil reais Que a rifa era de mil reais Tinha que tirar o dinheiro do prêmio ainda né? Aí ia diminuir né? Era um pouco Mas aí quando os pessoal começaram a ajudar né? E mandar ajuda para mim Aí foi ligeiro a gente Cobriu aqui né? Foi a benção né? Foi a benção Benção de Deus Que é bom demais Foi comprado de duas vezes né? O madeiramento né? Foi De duas vezes Mas depois que a gente iniciamos Depois que começamos a colocar Os primeiros caibos né? Depois foi ligeiro Chegou bem rápido né? Foi sim E aí a gente cobriu E depois a mandaram a ruta Foi para comprar a porta Comprei Aquela porta da cozinha ali né? Comprei a janela Aí ganhei Essa janela aqui do quarto Aqui pessoal Mas eu cheguei a pensar Ela deixei ele tá aí E aqui uma casa dessa aqui Fechadinha de porta Deixei ele tá aí Toda errada Deixei ele tá aqui Acaba Estão nascendo Uma perrada para morar Que é uma beleza né? Aí o Chico Ele falou que quando a gente Coloca essa aqui a coberta Ele já vinha para cá né? Mesmo que não tivesse porta né? Mas depois que a gente Iniciamos lá A casa do nosso amigo Jim Eu acredito que a dona da casa Onde você tá vivendo hoje Ela viu O esforço que você tá fazendo Também para ajudar né? E não pediu mais a casa né? Deixou bem a vontade né? Aí eu até Tem uma Não sei se é uma pessoa Duas aí que fala Aqui lá nos Comentários Que Que eu dizia que vinha para Para dentro da casa Até sem porta né? Mas só que eu Sempre falei nos vídeos Quando eu Quando eu tava gravando Márcio Felipe Que Eu vinha Para dentro da casa Botando porta de saco Ou mesmo sem porta Mas assim O caso se a mulher Pedisse a casa né? E eu não tivesse Essa outra opção Eu vinha Mas Ela disse que Ia ter maior Uma paciência Enquanto a gente Arreitava a casa aqui né? Aí não tem Nunca é se eu Vinha para dentro da casa Sem ter Sem ela tá Terminada né? Só no caso É Eu sempre dizia né? Que se ela pedisse a casa Eu vinha Mesmo que tinha Sem porta Eu vinha para dentro da casa Mas até hoje Ainda não Não houve necessidade De eu vinha para dentro da casa É indeterminada Ele tá Ciente né? É Que você veja o seu esforço aí Pois é Você tá precisando né? E o nosso amigo Chico aqui Ajudou muito né? Também lá no DIN Ajudei Sempre tava lá Tem uma Uma parte do roçado dele Pessoal lá E a gente já mostramos Até em vídeo né? Foi Que ficou Sem fazer a limpeza né? Foi Porque eu tava trabalhando lá E aí Quando eu não engenro Não engenro Não espera né? Se você não capinar o roçado No tempo certo O mato sobe E você não capina mais Mas tá bom Tá feito o serviço dele lá né? E agora já tá capaz De morar na casa Tá bom demais E o seu também tá quase né? E o meu já tá Cai na ponta aqui também E graças a Deus Que já tá dando certo né? E o tempo de Deus também né? É Pois é A instalação já tá quase concluída né? Pois é Quando terminar Faz o pedido né? Faz o pedido Aí Vai dar certo E o nosso amigo Loussa aqui Pessoal É desenrolado né? É E aí Vamos colocar aqui Aqui o apagador O tomado Aproveitar o Aproveitar o embalo né? Aqui do Do fio Né? Porque se eu quiser Botar só o apagador Vou botar né? Mas não aproveitar o Aí no caso Se eu quiser botar uma tomada depois A gente tem que botar outra caixa É E puxar aqui no caso né? Aí eu tô aproveitando aqui né? O apagador e a tomada junto né? Eu coloquei só mais um fio Que é o Retorno que vai ir pra luz Aqui do apagador Já tô vendo o tema aqui Puxou aqui né? Aí Tem que botar uma tomada Tomada dobra que o Chico Vai botar ali É Já projetou por aqui Pra não que quiser Poder quebrar ali também né? Aí no caso aqui Já é mais Mais duro Pra Pra você quebrar Né? Já é mais Então aqui já foi bem Inteligente Já botou por aqui Ficou mais fácil né? Nosso amigo Lúcio já Colocou essa daqui Que é a Do corredor Tá aqui no próximo quarto Posso tá aí né? Da luz Aí depois daqui Vai ficar faltando só Essa parte aqui da cozinha Só a parte aqui Do apagador pessoal Porque o fio já tá puxado Tá bom demais né? Tá bom demais Aqui ela tem armador Já tem Já tá fechado O cabo querendo Entra pra debaixo aqui Já tá bom né? A tarde tá lá Já volta só Pra ler o pedido Aqui Aí dá certo Quero agradecer Pessoal Mais uma vez A cada um de vocês Que Contribuiu Para ajudar Aqui o nosso amigo Chico Mais uma vez Chico Eu fico Muito feliz Em Em saber que eu também Participei né? Pois é Saber que eu pude ajudar Através dessas pessoas Que vem Nos acompanhando E a gente agradece Muito né? A Tatu Que é Luiz Felipe né? O Tumé Que também Ajudou aqui E as pessoas Que tem mandado As ajudas Pra gente aí E a gente agradece Muito né? Coração Que através Dessas pessoas E vocês Também Ajudando né? Que tá Acontecendo Isso aqui né? Agora me diz uma coisa Se não fossem essas pessoas É Ajudando Tava difícil né? Aqui Aqui tava coberto não Não Tava ainda Fazendo sol aqui dentro ainda Se não fossem essas ajudas Que a gente tem Esse pessoal aí né? E vocês aí Pelejando aí Também pra dar certo né? Isso aqui tava no sol ainda Não tava É que nem aí Nós tá dizendo agora Que a gente entra aqui Pra gravar A gente gravar aqui No pé da parede Escondendo do sol né? Mas se não fossem essas Essas pessoas boas aí Do coração bom aí Pra mandar ajuda Pra gente aqui Tava coberto não Isso aqui ainda não Porque eu mesmo Se eu fosse trabalhar Pra adquirir dinheiro Pra cobrir isso aqui Do jeito que a madeira era cara Eu não tinha conseguido ainda não Eita Era longe Mas graças a Deus Apareceu essas Essas Anjos de Deus aí né? Que mandam essas ajudas Pra gente Tá aí Tá dando certo O que nos fortalece Chico é isso Esse trabalho que a gente faz O que nos fortalece É isso A maioria são pessoas Que acreditam no trabalho Da gente E que nos ajudam né? Pois é E através disso aqui As coisas dão certo É esses comentários Comentários aí Contra A gente nem olha não A gente Deixa pra lá E a gente vai olhar só Aquele expositivo né? Porque a gente sabe Que aqueles Comentários positivos ali É Pessoas que Que tem um coração bom né? Que Que tem Deus no coração E que quer ajudar O próximo né? Os mais Que são mais necessitados né? E aí vai dando certo Graças a Deus Que tem essas pessoas De coração bom né? Que Ainda Ainda se lembra De ajudar Os mais necessitados E aí a gente Pede pessoal Que vocês Continuem Compartilhando os vídeos Porque É como eu sempre falo A gente precisa Do apoio De cada um de vocês Para que o trabalho Dê certo né? É Sim No dia que eu cheguei aqui Eu gravei o primeiro vídeo Aqui com a família Do nosso amigo Chico Eu gravei o vídeo Mas As coisas Aconteceram Através de vocês É o que eu sempre falo A gente grava A gente mostra A situação na qual As famílias passam Mas a gente Depende do apoio De cada um de vocês E eu peço novamente Que vocês Continuem Compartilhando os vídeos E que Deus Toque aí No coração de cada um E que Continue né? Acompanhando o nosso trabalho Porque é através Desse trabalho Que é um trabalho Muito simples Mas Graças a Deus A gente já conseguiu Ajudar Não só a família Do nosso amigo Chico Tem também a família Do nosso amigo Dinho E tem outras famílias Aí pessoal Que a gente Já conseguiu ajudar Graças a Deus Através desse trabalho Né? E aí A gente sabe que Essas pessoas Que estão ajudando a gente Mandando Ajuda para a gente Aí a gente sabe Que não é em vão né? Que Deus Deus está para Para mandar Em dobro Para eles né? Porque quando ele Manda Ele manda em dobro São pessoas que Acreditam em Deus né? É Pode ter certeza Que a recompensa Vai voltar Para cada um de vocês Aí sim Aí vai ser em dobro Porque Quem ajuda O mais pobre O mais necessidade né? Deus está ali para Para Retribuir né? Para aquelas pessoas Que A gente sabe Que não é em vão Ele vai receber em dobro Se a gente Parar para pensar Chico A gente tem mais É que ajudar mesmo Porque Aqui pessoal A gente só está Uma passagem né? Pois é Pois é Daqui a gente não leva nada Só as coisas boas Que a gente fizer né? É só as Digo mais uma vez Se você puder Ajudar Ajude Que a recompensa Vem de Deus Vem de Deus Pessoal A gente vai finalizando Mais esse vídeo Por aqui Mais uma vez Eu agradeço Pelo apoio de cada um de vocês O nosso amigo Lúcio Eu acredito Que ainda hoje Ele vai finalizar aqui Porque está faltando Bem pouco né? E é isso pessoal Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Chico Valeu